FICA DE QUADRO FICA DE QUADRO Com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Toma, 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 toma E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas quica, tá lá O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Fica de quatro pra mim 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 Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nelas Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra mim